Não sai porquê Nem tanto e-mail Pra responder Não vê ninguém E sempre tem Trabalho também Um dia a mais Pra ele tanto faz Sair pra quê? Prefere só ligar a TV? Jornal pra ler E aquele amor Melhor esquecer um mês A mais Tanto faz Dorme em paz Se a noite passar Se o sol Brilhar Tanto faz Se o tempo ir Se o mundo acabar Se o céu cair Se o mar se erguer Um tsunami Um terremoto Só pra ele Acordar Não sai porquê Tem tantas coisas Pra resolver Não vê Ninguém Mas sempre diz Que tá tudo bem 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto